Olá, pessoal, a minha entrevista de hoje será com a Érica Henrique do Nascimento, que foi aprovada em segundo lugar nas cotas, em sétimo lugar na ampla concorrência, no concurso do Instituto Federal da Bahia, do cargo de assistente de administração, é, que eu quero agradecer a sua disponibilidade e dar essa entrevista, você que também já deu uma entrevista por escrito, que acredito que quando essa entrevista em vídeo popular já vai estar no nosso site também, obrigada pela sua disponibilidade em ajudar, parabéns por essa conquista, e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação? Oi, gente, meu nome é Érica, então, eu tenho 28 anos, eu moro aqui em Salvador, e assim, a minha formação, sou formada em administração pela UFBA, mas eu sou professora de dança do ventre, sou professora e bailarina de dança do ventre. Eu vi no início da entrevista, ainda não postei a entrevista nesse momento que a gente está gravando, mas dei uma lidinha ali, achei super interessante, mas se por um lado, né, tem esse de você poder fazer algo que você gosta, algo que você ama, eu imagino, posso ser enganado, que é um serviço que exige que você seja autônoma muitas das vezes, e que vem instabilidade, não vem décimo terceiro, então foi daí que surgiu a vontade de fazer concurso público, para poder fazer sim o que você ama, mas aliado, ter uma estabilidade? Exatamente, também, porque também minha família é de concurseiros, então eu aproveitei também essa parte, por saber que tem a questão da estabilidade, do plano de carreira, e também por ser bailarina autônoma, nossa, isso dificultava bastante, então eu acabei optando justamente pelo concurso público. E a escolha da área? Foi pensando na sua graduação? Foi pensando realmente nas oportunidades perto de casa, no seu estado, na sua cidade? Olha, a escolha da área foi pensando realmente na minha graduação de administração, então eu escolhi, quero ser administradora atuando mesmo nos órgãos públicos, e foi exatamente isso que eu escolhi, mas assim, eu não cheguei assim a viajar para fazer concurso, então eu escolhi todos os concursos aqui no meu estado, na Bahia mesmo. E já tinha passado pela experiência de aprovação, tinha passado por reprovações também? Olha, bastante, bastante, assim, eu estudei com muita cinco, né, durante anos, para o concurso da SpaceX, né, a SpaceX é uma banca que ela, geralmente os concursos dela são bem específicas, tem as provas, e assim, eu fiquei majorada por dois anos na SpaceX, 2019, 2021, em quarto lugar, e é um concurso federal, só que aí eu, durante esse período, não aproveitava o estudo para concurso, né, e para me jogar em outros, que eu digo que foi um erro, mas aí, quando eu me joguei, aí eu consegui passar em vários, né, como a gente viu aí. Quais que você destacaria das suas aprovações? Bom, nas minhas aprovações, eu destaco, comecei passando pelo primeiro, foi a Prefeitura de Barreiras, né, em 11º, nas cotas. Posteriormente, passei na Embasa, em primeiro lugar, lá para a IPAU, e era só uma vaga, uma vaga. E depois, eu passei no IFBA, que, nossa, Instituto Federal, gente, você é servidora pública federal, então tudo de bom. E aí, eu passei em sétimo lugar na ampla concorrência, e em segundo lugar nas cotas. E qual que foi a sua sensação na hora de vencer o nome da Estudos Aprovados? A sensação muda de concurso para concurso, ou depois que vem a primeira, aí já vira normal, já vira algo que não dá nem para comemorar tanto? Olha, na primeira, eu falei assim, Deus tem que ser, porque vai ser, assim, passando num, depois vem os próximos, né, quando a gente passa em um. Eu falei, Deus tem que ser, tem que passar. Aí, eu me joguei, estudei muito, estudei muito, aí passei no primeiro. Aí, depois, olha, fui bem no primeiro, então vamos nos outros. Aí, comecei a fazer os outros, e começaram a vir as aprovações. Eu não esperava, você não vem, espera para você. Eu não, eu esperava. E eu também não esperava por causa da redação. Assim, eu cometi um erro, que foi ir para concurso sem saber que ia ter a redação. Então, eu não cheguei a treinar nenhuma discursiva, saber quais eram as minhas notas treinando. E quando eu cheguei lá, eu ainda fiquei super surpresa, né, porque, assim, eu tirei nota bem alta mesmo. Foi 81 de 100 no IFBA e também 24 de 30 na Embasa. Então, foram notas, assim, bem altas que garantiram aí minhas aprovações. E, tendo a primeira aprovação, você acredita que passa uma segurança também de você... Eu imagino que até vinha a primeira, passa aquele momento assim, ah, será que eu consigo? Será que um curso público é para mim? Vem muita insegurança relacionada à capacidade mesmo, não muitas vezes só em relação a você, mas pensando nos concorrentes também. Mas depois que vem a primeira aprovação, vem, tipo assim, eu sou capaz, eu consigo, né? E fica mais seguro fazer as outras provas. Ou o frio na barriga é o mesmo, a insegurança é a mesma? Olha, eu fui bem, assim, tranquila fazer a prova do IFBA, porque eu já tinha passado na Prefeitura de Barreiras. Eu falei, nossa, olha, agora vai dar tudo certo. Porque eu estudei muito e eu vi que estava dando certo o método que eu desenvolvi ali para estudar. e utilizando sempre o curso do Estratégia, sempre, em tudo, os resumos, mapa da Lulu. Então, eu sei bastante, assim, eu esgotei bastante as matérias e isso me favoreceu. Até porque vocês são bem organizados na plataforma. Então, isso ajudou, favoreceu o estudo. Era bem, assim, progressivo, sabe? Ah, então, de um concurso para outro. Assim, no IFBA eu fui muito tranquila, porque meu foco, na verdade, era o da UFA. Aí, da UFA eu não passei, mas passei no IFBA. Então, foi lindo, assim, foi... Nossa, eu nem esperava. Você comentou do material do Estratégia. Como e quando você conheceu a Estratégia? Olha, Estratégia eu conheci em 2017. Foi por uma entrevista no YouTube. Acho que foi dar provado em primeiro lugar no TRF1. Aí, eu li aquela entrevista, eu comecei a ver. E, olha, vou começar a estudar. Aí, foi aí que eu comecei com Estratégia. E estou até hoje com Estratégia, né? Estratégia garantindo imensas aprovações. Nem que seja também os CRs que vieram antes, né? Que eu fiquei. Então, eu estou bem feliz com a Estratégia. Não é Estratégia garantindo as suas aprovações, não. Sem dúvida nenhuma, é seu. É seu, esse mérito. A gente fala que um bom material, né? É a ponte. Mas se não tem um aluno para fazer a travessia, não tem chegada. A gente ficou muito feliz. Verdade. De participar dessas histórias. A gente sabe que é uma aprovação, muda a vida. Muitas vezes, não só do aprovado, mas da família, das pessoas próximas. A gente ficou muito feliz em fazer parte da realização desses sonhos. Mas, sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu. Que soube fazer o bom uso do material e, assim, alcançar a sua aprovação. E falando em fazer bom uso do material, né? Você comentou que você trabalha, você é dançarina, trabalha como autônoma. Então, você teve que conciliar os estudos para concurso público com esse trabalho. Como que foi? Quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? É isso. Como eu sou autônoma, esse bailarino de dança do ventre, professora, né? Que dava aula também. Então, assim, eu ainda conciliava com os cursos também de administração, com a carreira de administração, a família, tarefa de casa. Então, era muita coisa. Mas eu tinha um período da tarde livre ali, que eu me dedicava e sentava e ficava a tarde toda dando o meu máximo ali. Então, o período da tarde eu ficava bem livre, bem tranquila para estudar realmente. Durante esse período, né? Eu também contava com a ajuda da minha família, claro. Porque eles me ajudavam sempre, né? Me motivando, me reerguendo. Então, assim, foi fundamental. Ter meus pais perto de mim, minha irmã, meu irmão. Então, foi assim, bem assim... Eu consegui aproveitar, estudar e desenvolver. E era quantas horas, mais ou menos, por dia que você conseguia estudar? Final de semana você estudava também ou tirava para descanso? Olha, o domingo eu tirava para descanso, tirava para ver meu namorado. Sábado à noite também tirava para descanso. Eu pegava o sábado à tarde para estudar. Mas, assim, a tarde toda eu estudava. Quando chegava à noite, já parava e ia fazer outras atividades, entendeu? Então, assim, eu não sei exatamente os horários. Mas quando dava à tarde, uma da tarde, mais ou menos, eu começava. E ia até umas 18, 17, por ali. Então... Eu imagino quando você comentou aí do apoio da família, né? Eu imagino que na hora que vem a aprovação, talvez o momento mais emocionante, não seja quando você vê que você foi aprovado, mas quando você dá essa notícia para a família, para as pessoas que tiveram ao seu redor, te apoiando, entendendo. Imagino os nãos, os momentos que você estava estudando e que precisava contar com a colaboração deles em questão de não atrapalhar, não mandar mensagem, né? Então, como que foi contar para a família, dar notícia para a família das aprovações? Olha, meus pais, né? São cinco anos que eu estou indo para concurso, então não tem como não se emocionar, né? Chorar. Cinco anos, poxa. Meus pais me ajudaram bastante durante esse período. Minha mãe, minha irmã. E quando veio a aprovação, a gente tinha um champanhe que estava para estourar há muitos anos. Então, cinco anos na geladeira de champanhe. A gente estourou já no primeiro da Prefeitura de Barreiras. Aí, depois, ganhei um do namorado. Aí, foi, a gente estourou uns três champanhe aí pelas aprovações. Estava esperando tanto. Foi tanta dedicação, tanta renúncia, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas, inclusive de festas, de parras, amigos. Tem amigo que não entende. Então, assim, a minha família, nessa questão, foi muito unida mesmo, sabe? Eles entenderam. Bastante compreensivos. E, tipo, eu pensei durante esses anos, são cinco anos, a gente pensa, pô, vou desistir. Não está isso, já são cinco anos. O meu primo também passou da entrevista no Estratégia, também. E ele também foi cinco anos. Mas, assim, nossa, quando a gente passa, a família toda fica feliz. E quando ele passou porque ele morava no Rio, meus avós também estouraram o champanhe lá. Então, assim, todo apoio. Meus avós também, a minha avó chorou. Eu contei esse final de semana com a minha avó, que era o aniversário dela, ela chorou. E ela começou a cantar de alegria. Foi... Não tem como não se emocionar. Imagina a emoção mesmo, né? Eu acho que a nossa família busca sempre dar o melhor para a gente. Eu acho que não tem como buscar o melhor através da educação, né? E quando eu falo educação, não só através dos estudos propriamente dito, né? Como a faculdade e tudo, mas depois na vida profissional também. A gente está sempre buscando o melhor na vida profissional. Então, imagina como deve ter ficado a emoção da família também, da notícia da família. O orgulho que a família deve ter ficado. Agora, voltando a falar sobre a questão dos seus estudos. Você comentou que tinha a tarde toda, né? E aí, como que você montava o seu planejamento de estudo? Você é daquelas que estuda de acordo aí com como está o seu humor, como está o seu dia, para decidir as matérias que você vai estudar? Ou você faz ciclos, faz um cronograma? Como que você monta aí os seus estudos, né? Como que é a sua rotina de estudos em relação ao conteúdo, as disciplinas? Nesses três concursos que eu passei, foi uma prova atrás da outra. Todos eu editei, eu estudei no pós-edital. Então, assim, eu dividi o cronograma até a data da prova. Então, eu dividia lá por matéria. O edital era o meu melhor amigo. E aí, eu dividia tudo bonitinho. Fiz muitas questões, muitos simulados. Eu esgotava o material do Estratégia, assim, maratonando mesmo, assim, na garra. E os resumos que estavam, no fim, muitas vezes, do PDF simplificado, ou, então, lá embaixo, na barrinha, me ajudaram a fazer essa revisão, chegar mais rápido. Porque eu estudava no pós-edital. E foi uma prova atrás da outra. Então, eu tinha que ir bem nas três provas, entendeu? Então, assim, foi isso que me ajudou realmente. Mas montei um cronograma bem organizado. Eu seguia esse cronograma dia após dia. E, assim, se eu não conseguisse, às vezes, claro, nem sempre a gente está bem. Eu ia lá no dia seguinte e ficava mais tipo sábado, geralmente, né? Eu tentava ficar mais um pouquinho. Ou, então, eu falava, ó, amor, não vai dar para ir hoje. Ou ficar estudando até mais tarde, ou no domingo. Então, sempre dava ali um jeitinho, né? De tudo ir caminhando. E eu conseguia ver tudo até a prova, entendeu? Na garra. Mas, claro, tem matérias, pelos anos que eu estou estudando, são cinco anos. Então, assim, por exemplo, português. Português eu já não estudava mais, porque era uma matéria que eu já sabia quanto eu ia tirar ali na prova. Então, foi uma matéria... Assim, passei a estudar mais do que eu não sabia. Então, focar o que eu não sei. Então, isso que me garantiu. Tanto que, no IFBA, eu só errei quatro questões na prova. Eu acertei 56 de 60. Então, foi isso que me garantiu, realmente. E outra, eu, às vezes, aproveitava para assistir a matéria do Jornal Hoje. Por isso que eu conseguia ir bem na redação. Às vezes, na internet, botava lá a matéria do Jornal Hoje, e aí conseguia ir assistindo. Aí, estava tranquilo. Ficava por dentro das atualidades também, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a discursiva, que é uma fase muito importante do certame. e tem se tornado cada vez mais importante. E ela está colocando gente que está no número de fora de vagas na objetiva, subindo com a discursiva. Ou pessoas que estão dentro do número de vagas na objetiva, na hora que sai na discursiva, sai do número de vagas. Então, se preparar para essa parte também é importante. E você chegou a fazer algum material personalizado? Você, seja para depois usar para revisão, ou para ajudar na fixação? Tipo, escrevendo alguma coisa, fazendo resumos mesmo pelo próprio computador, destacando o material. Como que você fazia aí para ajudar na fixação de conteúdo? E depois também para ser material para revisão? Olha, eu fiz muitos resumos. Muitos resumos. Foram vários resumos. Eu fiz mesmo. Aqueles resumos bem grandes nos cadernos. Eu fazia, tentava anotar. E, claro, como eu estava estudando num pós-edital, às vezes não dava para fazer resumo. Ia na raça mesmo falando eu consigo decorar e conseguia decorar. Então, assim, mas eu fiz muito resumo. Ia lá revisando, olhando. E o que salvou também foi fazer muitas questões, eu estava com assinatura também das questões de estratégia. Então, também me ajudou a fazer bastantes questões. Eu usei na plataforma. Então, assim, foi um trabalho realmente de formiguinha e que deu certo. Se você tem ideia de quantas questões você fez aí no decorrer, sem dúvida nenhuma, a questão é boa para você mensurar o seu nível de conhecimento, mas também para você ver como que o banco vai cobrar. Então, como que foi na questão que você dava muita importância? Fazia questões de revisão também? Fazia questões mais próximas da prova? Quantas questões você fez? Eu começava o meu estudo pela teoria, né? Porque eu precisava de embasamento para fazer as questões. E aí, depois, eu fazia realmente muitas questões, né? Eu comecei a me divertir fazendo questões. Então, a gente tem que desenvolver também um prazer de estudar. E eu desenvolvi esse prazer de estudar fazendo as questões. Olha, eu não sei, mas eu acho que acredito nos três meses que eu fiquei me dedicando para essas provas, né? Para passar assim rápido. Olha, eu fiz seis mil questões, mais ou menos, em três meses. E aí, focado, né? Focado ali no que ia cair na prova. Tudo direitinho, bonitinho, seguindo o edital. E você comentou sobre a questão discursiva, né? Que você buscava assuntos de atualidades na internet, vendo o jornal hoje também. Mas e na preparação da escrita propriamente dita? A gente está tão acostumado a digitar, a escrever errado, deixar o corretor do celular corrigir. Então, como que foi a sua preparação na parte escrita mesmo? Você deu importância também para isso? De escrever, de colocar no papel o seu raciocínio? Ou foi só realmente por ficar por dentro das atualidades? Foi, basicamente, ficar por dentro das atualidades. E eu já tenho um método de desenvolver sim na cabeça. Mas, como eu te falei no início, eu não estudei discursiva. Eu cometi um erro de concurseira de ir só no dia cedo até lá e ver que tem discursiva. Não recomendo, gente. Tem que fazer um curso direitinho, bonitinho. Mas, como eu gosto muito de escrever, assim, geralmente discutir, argumentar. Então, isso me ajudou na hora da prova. Por isso que eu fiz nota alta, entendeu? Fiz 81 e 24 nas redações. Então, assim, acima de 80%, né? Mas, gente, não faça isso. Estudei mesmo, faça o curso. Porque eu fui... Porque eu já sabia na minha cabeça, entendeu? Assim, como desenvolvi uma redação. Mas, treinar, treinar, eu não cheguei a treinar. Foi o jornal hoje, entendeu? As revistas. Atualidade, eu cheguei a baixar também os pedestes do Estratégia, olhando, passando o olho. Nossa, gente, não faça isso. Compre o curso e faça realmente. Como eu disse, você é boa de argumento. É como você disse. Dá para ver que você é uma pessoa comunicativa. Estou até pensando que você devia ter feito jornalismo em vez de administração. Então, mas, enfim, realmente, assim, é contar, digamos assim, né? Não vou dizer contar com a sorte, mas é preciso saber também como a banca quer que você escreva, né? Muitas vezes você tem seus argumentos, mas muitas vezes não é os seus argumentos. É os argumentos que a banca quer ler, que não é fazer a diferença, né? Então, é bom realmente ter uma preparação direcionada, mas que bom que no seu caso deu certo. Que você deu argumento. Que convenceu a banca e que você tinha se preparado bastante para essa fase e deu certo. Então, essa é a nossa preparação como um todo. A hora que você comentou sobre essa questão da discursiva, mas você consegue apontar outros erros? Erros que você corrigiu a tempo, que é bom, assim, o concurseiro ficar atento a isso para não cometê-los também. Ou erros que você olha agora com mais maturidade, depois de aprovado, e vê que cometeu. E que você acredita também que foram os seus principais acertos. Erros que eu cometi. Eu cometi o erro, por exemplo, de não ter me jogado em outros concursos. Fiquei com muitos anos em um concurso só. Gente, façam concursos parecidos, porque isso te ajuda, te prepara. E outra coisa, você se conhecer. Por exemplo, eu tinha um problema durante o meu ciclo menstrual de que eu perdi o rendimento. O rendimento mesmo dos estudos. Caía. E durante esse período das três provas, eu queria dar o meu máximo. Então, eu procurei uma profissional, ginecologista, pedi que me ajudasse. Ela me ajudou, melhorou. Depois disso, eu procurei a psicóloga. Precisava do mental. Já era cinco anos estudando. Ela me deu algumas sessões, né? Para concurso. Me ajudar. Me fortaleceram. E foi o que me ajudou, realmente, a passar nesse concurso que eu fiz em três meses, gente. Cada um. Então, assim, eu me preparei. Entendeu? Realmente me preparei. Falei assim, o que eu estou errando? Onde eu estou errando? E a dança do ventre também me ajudou, né? A manter a minha autoestima, de continuar estudando. Ela deixava um momento, assim, eu ter outros prazeres, né? Da vida, da música, né? Dançar. Então, assim, você tem que ir pensando em cada coisa que te ajuda. Porque quando você for olhar lá no total, o concurso é a soma do que você fazia dia por dia. Entendeu? Então, tudo nisso, assim, eu pensei, assim. Então, esse que eu diria. Os meus erros foram exatamente esses e acertos também, né? Acho que o principal acerto é você conseguir reconhecer os erros. Eu acho que autoconhecimento é muito importante. Isso que você comentou, né? De no seu ciclo menstrual, você perceber que você, sabe, tinha o seu rendimento diferente. Acho que isso exige muito autoconhecimento. É muito importante correr atrás de ajuda profissional, né? Muita gente aí tem algum... Pode perceber isso. E, às vezes, até coisas mais simples, né? Como, por exemplo, Ah, eu morrendo à noite. É melhor eu dormir cedo que eu vou render melhor de manhã cedo. Então, tudo isso é importante. O autoconhecimento, eu acho que é a palavra-chave pra quem estuda pra concurso, pra saber o que vai ser melhor pra si. Eu sempre falo nessas entrevistas, né? Não é porque eu tô entrevistando alguém que já foi aprovado que você tem que fazer tudo igual. Não, você tem que ver o que a pessoa fez. Assiste a outra entrevista, vê o que a outra fez. Assiste outra, vê o que a outra fez. Junta tudo, vê o que serve pra você, o que não serve, que, com certeza, a aprovação vem. Porque eu falo que todos têm em comum é a dedicação. Ter sentado, ter. Só, claro, com bom material, que a gente entrevista que foi aprovado por estratégia com cursos. Mas eu acho que todos têm em comum a dedicação. E falando em diferenças, né? Eu vejo que também o que vem de diferente é o método pra estudar. Alguns são melhores na audição, né? Então, vão através das videoaulas também, né? Vendo ali o professor explicar. Outros não têm memória fotográfica muito boa e através do PDF consegue absorver o conteúdo. Você optou pelos PDFs, pelas videoaulas? Olha, eu optei pelos PDFs. Eu prefiro ler. Então, já sabendo disso, as videoaulas ficaram, assim, segundo plano. Eu ouvi as videoaulas, sim, pra algumas matérias específicas. Por exemplo, informática, eu consigo aprender só por videoaulas. Então, e tem o professor específico do Estratégia, que daqui eu só consegui aprender pelo método dele. Então, eu fui maratonando as videoaulas dele. Botava lá velocidade máxima. E aí, ia. Entendeu mais? E aprendia mais pelos PDFs, pelos resumos, entendeu? Então, eu bati o olho, já gravava. E eu, assim, estudo falando. Então, a audição também tem a ver um pouquinho, assim, que estudo falando. Tudo isso aí foi que contribuiu, basicamente. Eu lembro de uma pessoa, não vou lembrar que concurso, né? Mas lembro da situação que comentou que estudava conversando, acho que com um cachorro, que ficava no quarto enquanto estudava. Eu falei assim, meu cachorro, mas o concurso pode apassar também, porque ele já sabia tudo, porque eu conversava com ele. Era o método que eu tinha pra poder decorar, né? Parece engraçado ou absurdo, mas a pessoa tem que utilizar do método, que vai ser melhor pra si, né? Tem gente, um entrevistado que eu fiz, uma entrevista que eu fiz recente, de um aprovado, eu achei até interessante, né? Que ele percebeu que ele aprendia melhor ensinando. Então, ele tava passando por uma situação financeira muito difícil, e aí ele buscou alguns amigos, que também estavam estudando pra concurso público, esses amigos iam até a casa dele, levavam um litro de leite, levavam alguma coisa que pudesse ajudá-lo ali, principalmente pelo fato dele ter filhos, e em troca ele dava aula pra esses dois amigos, sabe? Então, ele utilizou esse método que ele tinha pra aprender melhor, que era ir ensinando, e em troca disso, ele conseguia ter essa ajuda dos amigos, né? Que eu acho que muitas vezes iria, justamente pra poder ajudar com a parte da alimentação, ajudar a família. Então, realmente, assim, é você ver o que é melhor pra você, e poder trazer isso pra si, pra ajudar na absorção do conteúdo. E você comentou que já são cinco anos, né? As aprovações vieram, a autoconfiança veio também, mas antes disso, veio o momento também de pensar em chutar o balde, ou chutou o balde, depois foi lá, se arrependeu e catou o balde, ou todo o tempo você conseguiu se manter motivada, acreditando que num momento a aprovação viria? Há diversos momentos, eu pensei em chutar o balde, sabe? Ficava assim, porque eu fiquei me dedicando muito ao concurso, esse concurso militar, né? Eu queria passar na área de administração. Então, eu falei assim, nossa, já estão tantos anos aqui, nada. Aí, eu pensei em chutar o balde, mas é o que eu fiz, eu acabei chutando o concurso, dedicando para outros, que eu falei, agora eu vou passar, e eu, né? Como assim, troca de governo, aí vem os concursos, aí agora é a hora, esperei cinco anos, eu falo às pessoas, esperei cinco anos, para esse tanto de concursos, aí eu comecei a me jogar. E um, só que todas as áreas eram parecidas, então, todas as áreas eram áreas administrativas. Então, eu comecei a me jogar, e foi assim. Érica, para a gente finalizar, o que você gostaria de aconselhar, ou deixar de dicas, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a consenha da aprovação? Bom, acredite em Deus, tá? Acredite em você, confie em você, se dedique, dê o seu máximo, e também, sempre busque o autoconhecimento, porque é isso que vai te ajudar a chegar na aprovação, além de você ter, claro, os materiais maravilhosos, você também tem que ter toda a garra e dedicação para conseguir passar no concurso. E assim, no fim, é a soma, é a soma de tudo que você fez durante esse período. Então, mesmo que você é esteja triste, ou às vezes feliz, estude, estude, estude mesmo devagar, ou então ouça uma videoaula, porque é isso que vai te ajudar realmente a passar. E busque uma atividade que você goste, seja prazerosa, no meu caso, foi a dança do ventre, que aumentava o meu desempenho, me mantinha lá concentrada, então, acredito que é isso. Vai passar. Vai aprovação, vai passar, a aprovação vai vir, o pedido de entrevista também, no seu caso, foi a Érica, que entrou em contato com a gente, então o pessoal que está nos assistindo e foi aprovado algum concurso, eu comentei com ela que a gente faz o levantamento de muitos dos concursos, mas muitas vezes a gente não chega a ter todos os alunos aprovados, de algum concurso específico, ou muitas vezes, Érica, acontece que às vezes a pessoa vai começar a estudar com a gente, mas aproveita o cadastro do marido, aproveita o cadastro de outra pessoa para poder estudar, e depois a gente não acha o nome da pessoa como aprovado, porque ela não fez o cadastro no site e estudou pelo cadastro de outra pessoa, então eu agradeço o seu contato, ter mandado o e-mail para a gente, para quem quiser também comunicar cão, comunicação sem acento, sem cedilha, arroba estratégia.com, é só mandar o e-mail, contar um pouquinho dessa história, dos concursos que você foi aprovado e tudo, poder participar aqui, a sua atitude, Érica, de ajudar outras pessoas, de poder compartilhar como foi a sua trajetória dessa aprovação, para ajudar, seja através de motivação, de dicas mesmo, de quem ainda não foi aprovado, sem dúvida nenhuma, é muito nobre da sua parte, querer se disponibilizar assim, então mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela conquista, vai seguir estudando? Obrigada, vou sim, agora são só os concursos de nível superior. Vou ficar na torcida para que venham mais aprovações, eu quero mais entrevistas também. Eva, vou adorar, obrigada. Obrigada, Érica, para você que está nos assistindo, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, conferir a entrevista da Érica por escrito, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto